Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso especial calças femininas. Hoje eu estou trazendo para vocês o modelo, o nosso quarto modelo. Esse modelo de calça aqui, que é uma calça mais reta, uma calça mais tradicional mesmo. Muita gente estava pedindo aqui nos comentários, que muita gente estava pedindo uma calça mais tradicional mesmo, sem tantos modelos. É muito fácil de fazer, porque a nossa base, quando a gente já estrutura a base, ela já está pronta para a gente modelar. Então, uma calça tradicional, uma calça base, ela praticamente não tem muita coisa para a gente alterar na nossa base. Então, eu vou explicar para vocês tudo certinho, tudo passo a passo. Já estou aqui com a minha base copiada e vou explicar para vocês tudo passo a passo da parte da modelagem. Amanhã nós teremos o vídeo da costura. E eu sempre vejo que o vídeo da modelagem tem bem mais visualizações do que o da costura. Mas eu digo para vocês o seguinte, esse especial nosso está show. Eu estou trazendo muita novidade, muita coisa interessante na parte da costura. Então, mesmo se você já costura, já sabe, dá acabamento e tudo, veja os vídeos da costura. Porque você sempre vai ter alguma coisinha, algum pulo do gato que você vai acrescentar muito na sua atividade, nos seus conhecimentos em relação à costura. Então, não perca o vídeo que a gente já fez, os vídeos que a gente já fez de costura. E amanhã também tem mais um. Não perca, porque está procurando trazer sempre novidades, coisas interessantes para vocês em relação ao acabamento. Aproveitando para falar para vocês que na sexta-feira, dia 29, depois de amanhã, nós teremos uma live aqui às 18 horas no YouTube para tirar dúvidas. Então, se você viu essa série toda e ficou com dúvida de alguma coisa, é só você assistir a nossa live. Deixe sua pergunta, pode deixar aqui, pode deixar na caixinha lá do Instagram. Deixe sua dúvida que na sexta-feira vai ter uma live ao vivo às 18 horas para a gente tirar essas dúvidas todas, tá? E temos uma outra live também que já está aqui no canal, que foi feita na sexta-feira passada. Então, se você tem alguma dúvida, né, quer assistir e ver, a gente teve uma conversa bem legal. Tinha muita gente fazendo as perguntas na hora. Então, está bem interessante a live também. Último recadinho, nós já vamos para o vídeo, tá? O último recadinho é que amanhã vai se encerrar a nossa promoção, né, porque nós estamos com o lançamento do nosso curso Base Perfeita Calças Femininas. E nós estamos no segundo lote de vendas, que é o preço de R$ 79,90, né, a promoção, o preço do curso é R$ 97,00. Então, a promoção de R$ 79,90 vai até amanhã, dia 28. A partir do dia 29, o curso já vai para o preço normal dele, que é R$ 97,00, tá certo? Então, se você quer aproveitar, corre, já se inscreve, a gente vai deixar o link aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Já corre lá, já garante a sua vaga, porque depois vai aumentar o valor, porque eu estou colocando aulas, estou agregando mais conteúdo lá ainda e vai aumentar o valor, tá bom? Então, corre lá e garante a sua vaga. Vamos lá assistir o vídeo? Bom, então, eu já estou aqui com a minha base, né, com a base copiada, a base que eu fiz para a Tatiane. Essa base eu fiz lá no curso e eu fiz com as medidas dela, né? Então, no nosso curso eu ensino você a fazer a base sob medida ou trabalhar com a base objetiva, né? Porque eu tenho a base para calças também e disponibilizo para você a base objetiva para você baixar e imprimir se você quiser, né? Então, eu já estou aqui, esse aqui eu fiz a base dela sob medida lá no curso e já está prontinha. Todas as duas peças que eu fiz para ela foram com essa base, ficaram perfeitas. Depois que você desenvolveu a sua base e ajustou, está tudo certo, é só você colocar o modelo aqui em cima. Então, não tem segredo, né? É muito fácil. Quem tem dificuldade de fazer calça é por causa da base. Às vezes a calça não veste bem e tudo é por causa da base. Sempre eu ressalto isso. Então, a base aqui já está sob medida para ela, está tudo certinho. Eu vou somente jogar o modelo aqui em cima. Aqui, olha, ela não está cabendo tudo, né? Mas ela está até no tornozeiro. Eu desenvolvo a base até no tornozeiro. Porque se eu quiser fazer bermuda, é só eu cortar. Se eu quiser fazer pantalona, é só aumentar. Se eu quiser usar com salto, é só aumentar. Então, a partir do tornozeiro, fica mais fácil de saber se precisa de aumentar ou diminuir na hora de modelar. Eu tenho recebido uma dúvida muito frequente, tanto aqui no canal, quanto com as alunas. Eu tenho recebido uma dúvida frequente que é a respeito do pós. Então, eu sempre desenvolvo a base, né? A base, tanto sob medida como a base objetiva, eu desenvolvo ela até na cintura, na linha de cintura. Por quê? Se eu quiser fazer um macacão, eu sei que está na linha de cintura. Eu só tenho que aumentar aqueles 3 centímetros de margem de folga, né? Para fazer o macacão e colocar a linha reta aqui. Então, eu já sei disso. Eu não preciso pensar, ah, será que está abaixo do quadril, da cintura? Será que está na cintura abaixo? Eu não tenho que pensar nisso. Eu sei que ela está na linha de cintura. Sempre desenvolvo a base na linha de cintura. E aí, o que acontece? Quando eu estou fazendo um modelo, igual esse modelo que a gente está fazendo hoje, é uma calça, ela é na cintura. Ela é uma calça simples, né? De cintura alta, com cos reto. Ela está até com um cintinho aí, mas ela é cos reto, porque como ela é bem alta, ela pode ser cos reto. Então, eu não vou abaixar em nada aqui. Eu vou deixar ela nessa altura mesmo, porque ela é uma calça alta. Se for uma calça mais baixa, igual eu já fiz outros modelos aqui. Então, você vai abaixar primeiro a quantidade que você quer, vai deixar ela no limite, a altura que você quer, para depois tirar o... Para depois você tirar o cos. Então, essa aqui, eu vou deixar a base como está, e vou tirar a largura do cos. Eu vou colocar um cos de 5 centímetros. Então, eu vou tirar os 5 centímetros. Eu tenho recebido bastante essa dúvida, mas eu já ensinei aqui nos vídeos que eu fiz, nos três vídeos, os três modelos que eu fiz, eu fiz isso. Então, eu vou deixar ela na altura que ela está. Aqui, eu vou tirar os 5 centímetros, que eu vou colocar o cos. Então, eu tenho que abaixar na minha base, para colocar o cos. Se eu colocar o cos aqui para cima, vai ficar muito alto. Ela vai passar da cintura. E não é isso que eu quero. Tem modelos que é assim mesmo, né? Acima da cintura. Tem modelos que ela vai até em cima, mas esse meu que não é. Então, eu vou tirar aqui, esses 5 centímetros referente à cintura, né? A um pós. Vou marcar na frente. Vou marcar aqui atrás. Aqui atrás, vocês já sabem, né? Que eu já coloquei em outros vídeos. É muito interessante vocês assistirem a série toda. Porque tem coisas que eu falo num vídeo, e aí eu não falo aquele de novo. Porque senão fica repetitivo, né? Olha só, aqui eu vou dobrar a pince, e vou marcar os 5 centímetros. Eu vou marcar os 5 centímetros aqui, e aqui, e vou passar um traço reto. Na parte das costas, eu vou passar um traço reto. Aqui, eu posso passar aquele tiro pra marcar. Olha, aqui eu vou marcar. Aqui eu vou cortar essa parte aqui fora. Agora, essa marquinha aqui, é a marquinha do bolso traseiro. Essa marquinha, eu já ensinei a colocar na base. A base objetiva já vem com ela. Tem vídeo aqui no canal, né? Do especial, que eu ensinei a marcar. Não vou ensinar de novo aqui, porque senão, né? Fica perdendo tempo. Aqui é a linha de quadris. Aqui, é a linha, o fio. Esse fio aqui, eu mostrei já também, aqui no especial. Eu mostrei, né? Que você precisa desse fio pra você cortar a sua calça, pra ela não torcer. Foi uma das perguntas que tinha lá na nossa live. Muita gente perguntando por que a calça torce. Um dos motivos é esse aqui. Bom, então, eu ensinei também aqui a traçar o retângulo. Quando eu vou fazer um bolso, eu vou fazer um bolso tradicional, que a gente sempre usa em calças mais, nessas calças mais tradicionais mesmo, né? Calça jeans, calça de brinco. Então, eu já vou traçar esse retângulo. Esse aqui também, eu ensinei já, né? Na hora que vocês estiverem vendo os vídeos especial, vocês vão ver aqui como que eu traço esse retângulo. E aí, eu posso medir aqui o tamanho do bolso que eu quero. Aqui em cima, ele ficou com 14 centímetros, porque tá um tamanho bom, né? Das calças que a gente fez, ficou um tamanho bom esse 14. Aqui eu vou colocar 16 e vou colocar, fazer um modelinho diferente hoje. Aqui no caso, só você mudar o modelo do bolso, já dá um destaque na calça. Aqui. Agora, eu vou marcar aqui o meio. Sete. Vou aumentar um centímetro aqui. Aqui eu vou marcar dois. Dois. Aqui eu vou fazer um outro desenho, olha. Eu vou fazer... Aqui nesse dois, eu vou fazer um quadradinho, ó. Olha, onde que tá aqui, ó. Dois. Dois. Aí, eu vou vir, vou passar... Nesse dois aqui. E vou fazer aqui. Então, eu vou fazer esse outro modelo de bolso aqui. Esse modelo... Agora, copiar esse modelo e passar direto lá pra... Olha, pra ver se o tamanho do bolso tá bom, você coloca a mão, né? Olha só. Você pode até fazer ele maior. Se você quiser ele maior, por exemplo, você pode, em vez de marcar dois centímetros aqui, você marca só um. Olha, tá vendo? Então, aqui é modelo do bolso. Quando você estiver fazendo, você vai fazendo o desenho. Esse desenho aqui vai te proporcionar ver como que vai ficar na calça, né? Como que vai ficar ele na hora que a calça estiver pronta. Então, você pode mudar se quiser. Olha só como que ele vai ficar. Ela vai ficar mais aberta se eu colocar só um centímetro aqui. Então, esse aqui, o desenho do bolso, é bom você fazer aqui por causa disso. Agora, copiar daqui e passar pra outro lugar. Esse aqui eu já ensinei também, né? Que você faça com carbono ou carretilha. E também o bolso. Eu vou deixar pra vocês o link de como fazer o bolso. Como passar. Aqui você tem que adicionar margem de costura, né? De bainha. Margem de costura pra passar. Fazer o molde de passar. Tudo isso aqui eu vou ensinar pra vocês num vídeo que eu vou deixar aqui em cima. Que é como fazer um bolso perfeito. Então, eu não vou ensinar a tirar isso daqui. Porque a gente tem um vídeo só ensinando isso. Então, aqui na parte das costas, eu fiz a... Já tem um outro vídeo aqui. Que eu tirei uma palinha aqui, ó. Que é o vídeo da calça flex. Então, nessa aqui eu não vou tirar a pala. Eu vou só colocar o bolso. Vou deixar a pence mesmo aqui, né? Uma pencezinha mesmo. O bolso. E o costo reto. Então, nessa eu não vou tirar a palinha pra ficar diferente, tá bom? Se você quiser fazer a palinha igual eu fiz naquele vídeo da calça flex, você pode tirar também. Marca aqui 4 centímetros. E aqui 9 centímetros. E liga. E você fecha a pence. Então, essa aqui eu vou deixar diferente. No caso aqui, ó. Aquela calça lá, ela é mais folgadinha, tá? Ela não é uma calça que vai ficar justinha no corpo. Mas as outras duas que eu fiz pra Tati também, elas ficaram boas no quadril. Elas não ficaram nem muito folgada e nem muito apertada. Então, eu não vou mexer aqui. Mas se você quiser, você pode adicionar, por exemplo, meio centímetro aqui, ó. Que já vai dar uma folga de 2 centímetros, tá bom? Então, aqui na parte das costas, aqui é a linha de joelho. Então, até que no joelho ela tá boa. Aqui pra baixo, eu vou só tirar um pouquinho aqui, ó. Porque ela tá com a perna um pouquinho folgada, né? Aquelas que eu fiz pra ela. Inclusive, a calça clochar, ela tá com a perna um pouquinho folgada. E eu não tinha mexido. Então, eu vou tirar aqui, olha. Eu vou tirar 4 centímetros no total. Eu vou tirar 1 em cada lugar. Em cada parte da perna. Olha, eu vou ter que tirar 1 centímetro. Olha, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui e 1 aqui, tá? Nas 4 partes da perna. Eu vou tirar por igual. Aí, eu vou tirar 1 centímetro. 1 centímetro. E vou ligar. Eu já vou ligar aqui na linha de joelho. No comprimento, eu não vou mexer, porque ela é no tornozelo mesmo. Aquela lá tá dobrada, né? A da foto tá dobrada. Então, eu não vou mexer. Eu vou deixar ela assim mesmo. E vou aumentar aqui 3 centímetros para a bainha. Tá? Vou fazer uma bainha. Eu vou dobrar uma vez e depois dobrar de novo. Então, eu vou fazer uma bainha de 3 centímetros. Para a bainha, eu vou... Esse aqui eu já expliquei também já em vários vídeos, né? Que eu vou dobrar aqui. Olha, eu fiz a margem da bainha. Dobro e eu corto aqui com a bainha dobrada. Por causa do... Da parte aqui que é mais estreitinha, né? Quando eu cortar... Olha só. Quando eu corto... Tá vendo que ela fica maior aqui? Então, se eu cortar reto... Se eu cortar aqui assim, ó... Ela, na hora que eu dobrar, vai ficar faltando tecido e vai ficar repuxando. Bom, então... Aqui na parte das costas já tá pronta. Eu vou copiar o bolso. Aqui eu vou cortar... E vou fazer o pós reto. Esse aqui eu vou tirar fora, né? Vou só cortar aqui. Vou marcar o bolso. Olha aqui. Agora, vou marcar esse aqui que essa pencezinha vai ser costurada. E a parte das costas aqui agora é só recortar. Vamos fazer... Terminar aqui a parte da frente. A parte aqui da braguilha também e do pertingal, temos o vídeo. Vou deixar o vídeo aqui pra vocês, porque tá tudo explicadinho lá. Esse zíper aqui, ó... Ele pode ser no máximo de 15 centímetros. Se eu colocar um zíper maior, um zíper não pode. Outra dúvida também. Muita gente me pergunta de como saber o tamanho do zíper. Ele não pode pegar essa parte da curva, tá? Essa curvinha até um pouquinho pra cima aqui, ó. 8 centímetros. 8 centímetros, mais ou menos. Ele tem que ficar costurado. Aqui não pode o zíper ficar pra baixo. Então, o zíper vai ter que ficar só nessa parte aqui. Então, aqui, fazer o molde da braguilha e do pertingal. Também tem no vídeo. E aí, vocês vão aprender a fazer direitinho, né? Aqui no canal. É só eu cortar. Ela não tem... Ela não tem pince na frente. Calça com pince na frente é só pra ficar dando papo aqui, assim, ó. Ficar às vezes parecendo que a pessoa tem barriga. Mesmo que ela não tenha. Vou marcar aqui um centímetro. Olha, um centímetro. E eu vou ligar aqui no joelho. Isso aqui, até na hora da prova, né? Porque você vai montar ela, deixar em ponto de prova antes do acabamento. Aí, na hora da prova, se você quiser, você pode tirar um pouquinho aqui, se quiser, né? E ajustar um pouquinho a mais. Aqui eu vou aumentar os três centímetros pra bainha. A minha régua aqui marca três centímetros, tá, gente? Mas você pode vir com a sua fita aqui normal e passar o traço. Aqui, pela mesma forma, eu vou cortar. E vou... Olha, aqui agora é só cortar também. Olha, aqui agora é só cortar o redor do outro, né? Aqui na parte da frente, nós vamos fazer o bolsinho. Ela não tem um bolsinho aqui. É, um bolso tipo de calçadinhas mesmo, né? Então, nós vamos fazer o bolso aqui. Aqui, vamos colocar oito centímetros aqui. Nove centímetros. Isso aqui depende do tamanho do bolso que você quer, tá? Você pode fazer maior, menor. Esse tanto aqui, eu acho que é uma quantidade boa. Agora aqui, eu venho e faço... Olha, eu vou fazer de duas vezes, que eu acho melhor. Faço até aqui. Depois eu termino. Olha, sempre gosto de olhar, ver direitinho. Se for preciso, eu faço mais. Vou afundar ele um pouquinho. Vai ficar desse tamanho. Aí eu vejo, né, pelo tamanho da mão. Se dá pra colocar a mão, olha, tá vendo? Tem que caber a mão da gente. Então, esse tamanho tá bom, né? Coloquei nove. Eu coloquei aqui nove pra baixo. E oito aqui pra cima. Agora, a gente vai desenhar o bolso. De sempre, eu gosto de colocar aqui pra baixo. Olha, até mais ou menos nessa linha... Aqui, no caso, essa linha aqui não é a linha de quadril. Essa aqui é a linha do gancho, né? Que a gente colocou. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vinte e quatro centímetros. Aqui, eu vou prender o bolso aqui, tá? Vou prender ele aqui, ó. Eu acho que fica melhor. Quando não tem nenhuma... Quando não tem preguinhas, eu gosto de prender o bolso aqui. Então, aqui. Eu posso vir fazer ele aqui, ó. É quase nessa linha. Depois, eu venho e faço isso aqui, ó. Você pode fazer com a sua curva, tá bom? Isso aqui é porque... É... Eu acho mais difícil fazer a mão, né? Aqui deu vinte centímetros e aqui deu vinte e quatro centímetros. Então, você vai fazer o bolso dessa forma. Que vai ficar melhor. Agora, nós vamos copiar esse bolso aqui pra fazer a parte de dentro dele o fogo. Gente, aqui eu utilizo muito pra aproveitar papel. Porque a gente tem impressora, né? E quando sobra papel, eu gosto de aproveitar. Porque papel tá caro, né, gente? Então, eu vou colocar essas folhas aqui, ó. E vou copiar meu bolso aqui. Pra copiar, eu vou copiar primeiro o que tá por fora e que eu já posso até cortar. Eu acho mais fácil assim, ó. E mais rápido. Eu coloquei duas folhas aqui por baixo. Agora, no caso, por exemplo. Esse tecido, a gente vai fazer num brim grosso. Então, eu não gosto de fazer o... Quando a tecida é grosso, eu não gosto de fazer o bolso aqui com o mesmo tecido, não. Eu gosto de fazer com forro. E depois eu... Olha aqui, ó. Vou cortar. Eu gosto de fazer com forro e fazer à vista, tá? Então, eu vou ensinar pra vocês como que a gente faz. Porque, nesse caso aqui, não vai ser interessante a gente fazer com forro, não. Agora aqui, eu vou cortar também. Aqui, eu vou pegar essa parte. E vou pegar uma parte aqui. E já vou cortar o bolso fora. Aqui, eu vou marcar com carbono ou com lentilha. Eu vou marcar aqui com calentilha. Aí, eu tiro essa parte aqui. E aí, eu tiro essa parte aqui. Olha, eu posso já cortar ou riscar. Aqui, eu tô vendo direitinho a marca da corretilha. Olha. Então, aqui o bolso já tá pronto. Não esquecer do fio, né? Porque a gente precisa do fio do bolso também. E aí, eu vou cortar. Agora, é o seguinte. Essa parte aqui, ó. Eu vou vir. E vou copiar. Esse buraquinho aqui. E vou copiar em um outro papel. Porque esse aqui, eu vou ter que fazer à vista. Eu vou cortar esse aqui, duas vezes no fogo. E esse aqui, duas vezes no fogo também. E aqui, eu vou prender. Olha, eu vou copiar aqui. Vou copiar um pouquinho a mais aqui, tá vendo? E vou marcar com lentilha essa parte. E eu posso até refazer aqui, ó. Que fica mais fácil. Porque aqui, eu tenho que fazer a mais. Marcar aqui o fio. E aqui, eu vou marcar pelo menos cinco centímetros. Que é pra eu ter uma margem aqui, né? E essa parte, eu vou cortar no tecido. Vocês vão ver como é que é interessante. O fio. Bolso. Duas vezes tecido. Então, essa parte... Nossa, meu molde ficou rebocado demais. Mas, dá pra ver. Ó, aí aqui, essa parte aqui, eu vou cortar no tecido. E vou pregar em cima do forro. Pra não ficar vendo o forro por baixo. Tá? Essa outra parte aqui, a gente vai ver na hora. Se precisa fazer uma vista pra ela. Se precisar, a gente pode fazer até lá na hora. Aqui assim, ó. Um pedacinho, tá? Então, aqui tá pronto o bolso. Aqui tá faltando só a braguilha, o pretingal. Que eu já falei que tá no outro vídeo, né? Ali nas costas tá pronto. Agora, nós vamos fazer o cos. O cos é reto, né? Então, nós vamos medir aqui. Olha só. Vamos medir aqui, vai ficar mais fácil. Vou colocar isso aqui só pra gente... Ver o tamanho. Olha, então, vou medir a cintura. A cintura aqui, tá? 20. Mais... Aqui, ó. Comecei do 20, vim até aqui, deu 41. Então, aqui eu vou fazer o cos de 41 centímetros. Vezes 2, né? Porque as duas partes vai dar 82. 82? Mais 2 de costura, 84. Mais 3, que é do pertingal que fica por fora. Então, 87. Eu vou pegar... Vou fazer um... Pegar um papel reto. Eu vou marcar pra cima. Olha só. Eu quero um cos de 5 centímetros. 5, mais 5, 10. Só que tem 2 de costura. Então, 12. Eu vou marcar a largura dele aqui de 12. Aqui eu já tô fazendo com costura, né? Então, aqui agora é só eu marcar os 87 centímetros. Prontinho, então. Cos, uma vez tecido, entretelar. Pra fazer a presilha, a gente nem precisa de fazer molde se não quiser. Eu posso colocar ela... Olha, eu quero ela mais ou menos com 1,5 de largura. Então, eu posso cortar ela com 5 centímetros. 5 centímetros. Eu posso cortar uma tira pra gente ver quanto que vai dar. Então, eu vou colocar aqui 5 centímetros. Vou colocar aqui 60 centímetros. A gente pode cortar uma tirinha assim. Não precisa nem de fazer molde. Presilha. E a gente vai precisar de 3 atrás e 2 na frente. 5, né? Mais ou menos desse tamanho. Então, aqui vai dar. Aí, agora é só cortar, né? E eu na próxima aula já vou ensinar pra vocês como cortar, colocar em cima do tecido. Mostrar como é que eu coloquei. E já fica pronto. Agora é só pra gente ir pra parte da costura, tá bom? Então, não perca amanhã a aula da costura. E não se esqueçam que vai se encerrar a promoção amanhã. Então, garanta sua vaga até amanhã. Então, se você gostou, curte o vídeo, comenta. Compartilhe com seus amigos. Se inscreve no canal, tá bom? E até o vídeo de amanhã.